Oi galerinha, hoje a nossa revisão de prova então vai ser Geografia, última provinha da semana. Vamos lá então, em Geografia nós vimos a questão dos... deixa eu entrar aqui, peraí. Vimos esse textinho que fala dos locais de trabalho, banco de jornal, vitanda, supermercado, farmácia, posto, tá? Entramos na questão dos recursos naturais, então o que são os recursos naturais? São os recursos que são tirados da natureza, por exemplo, luz, solar, água, o ar, solo, os minerais, vegetais, animais. Então esses recursos são tirados da natureza para que a gente possa utilizar os produtos. Então, utilizamos e consumimos diversos produtos, como alimentos, roupas, sapatos, remédios. E para fabricar esse produto, o ser humano utiliza elementos encontrados na natureza, que são chamados então de recursos naturais. Então os recursos naturais são os recursos tirados da natureza, tá? Vimos que a água e o solo, eles são elementos essenciais para a vida de todos os seres humanos. Então a água, né, pelo fato de a gente ter que tomar a água, se a gente não tiver a água, a gente morre, né? Além de cozinhar alimentos, tomar banho, poder de higiene, ela é importante, essencial. E o solo, ele é importante porque sem ele não teria plantações, né? É ele que nos sustenta, é ele que sustenta os animais também. Então os dois componentes, eles são importantes, essenciais para a vida dos seres humanos. A água e o solo, tá? Fizemos alguns exercícios sobre isso. Entramos na questão do extrativismo. Então o extrativismo é quando a gente extrai alguma coisa, tá? Extrai alguma coisa da natureza. Temos três tipos de extrativismo. Temos o extrativismo vegetal. Então o extrativismo vegetal é quando tiramos frutas, verduras, essa questão de vegetais da natureza. Folhas, tá? Então vegetal é a restrição de folhas, frutos, verduras da natureza, certo? Madeira, inca também. Extrativismo mineral. Então são aqueles extrativismos, os minérios que a gente tira da natureza. Por exemplo, ferro, chumbo, diamante, ouro, prata, petróleo, carvão. Então são os tipos de minérios que a gente tira da natureza. E o extrativismo animal é a pesca, né? Quando a gente pesca os peixes para comer. E a caça, quando a gente pega os animais para comer a carne, tá? Então, ó, animal é quando tira animais. Vegetal, quando tira as coisas da natureza. Vegetais, folhas, frutos, madeira. E minerais, quando tiram os minérios, tá bom? O que mais a gente viu? Aí, então, algumas atividades sobre isso. Vimos também os impactos ambientais, ó. Essas fotografias vão retratar alguns dos impactos na água e no solo causados pelas atividades humanas. Então, vimos aqui, ó. Poluição do rio causada pelo lixo, né? Então, sempre quando a gente joga o lixo no chão, esse lixo, de alguma maneira, vai chegar até os nossos rios poluindo, matando os animais que moram lá. Vimos aqui, ó, é... Outro tipo de atividade, solo sem vegetação, com buraco profundo, por causa da mineração em Butiá. Então, aqui, ó, os humanos, de tanto ir atrás dos minérios, às vezes de forma inadequada, acabam destruindo o solo, que daí não serve mais para plantação, que acaba gerando esse impacto na natureza. Outro tipo aqui, ó, queimadas, provocadas pelo ser humano, né? Inadequado também, não pode. Acaba pegando árvore e matando vários seres vivos ali que vivem na natureza. E o último aqui, é... Pulverização de agrotóxicos. Não sei o que eu estou mostrando a foto. Pulverização de agrotóxicos utilizada para eliminar pragas e lavouras em Nova Friburgo. Também, tá, gente? Às vezes é usado muito, de maneira inadequada, e acaba matando a vegetação, tá bom? Então, a gente tem que... Ter cuidado com esses tipos de impactos, porque o extrativismo, ele é liberado? Ele é liberado. Mas, às vezes, por forma que nem ter um petróleo inadequado ou em excesso, ele acaba destruindo a natureza, tá? Então, sempre tem que ter cautela nesse assunto. Lixo, a gente já conversou bastante. Queimadas, queimadas, né? Infelizmente, acontece muito. A gente está vendo casos lá na Amazônia, que está matando a nossa floresta, matando animais. Também, que está errado. E essa questão do agrotóxico também, tá bom? A filografia que a gente parou aí. Leia uma prova com calma, faça um tranquilo. E boa prova aí, tá bom? Beijos! Beijos!